Fala galera, eu sou o Wagner Reis e sejam bem-vindos ao canal Wagner Contando História. No vídeo de hoje, vou contar a história do município de Nilópolis, Rio de Janeiro. Então, roda a vinheta! História do município de Nilópolis, Rio de Janeiro. Nilópolis foi parte integrante da Capitania Hereditária de São Vicente, que pertenceu a Martim Afonso de Souza, em 1531, que a dividiu em Seis Marias, doando parte a Brás Cubas, fundador de Santos, em São Paulo, constando 3 mil braças por costa do Lombo do Salgado e 9 mil braças por dentro do rio Meriti, correndo pela Piaçaba de Jacutinga, habitada pelos índios Jacutingas, em 1568. Nessa Seis Maria, incluía-se Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, até as Fraldas do Gericinó, que depois foram transformadas em novas Seis Marias e grandes fazendas. Em 1621, a área denominada Fazenda de São Mateus veio a pertencer a João Álvares Pereira, tendo os limites até a Cachoeira dos Engenhos de Francisco Dutra e André São Mateus, entre a Cachoeira do Pium até a parte da Serra de Machambon. Em 1637, João Álvares Pereira mandou construir a Capela de São Mateus, no alto da colina de Nilópolis, de barro batido, pelos índios aqui existentes, já escravizados. Em 1747, a Capela de São Mateus é elevada à matriz de São João de Meriti, dando origem à cidade e recebendo a visita de Monsenhor Pizarro em 1788, atestando o uso como curada, portanto, pronta para todos os atos da fé cristã. Falecendo Domingos Machado Homem, casado com Joana de Barcelos, sucede-lhe o padre Mateus Homem Machado, que continuou a administrá-la com engenhos e grande produção de açúcar e água ardente, que escoava no porto da Pavuna. Quando do falecimento do padre Mateus Homem Machado, no seu testamento, consta que a fazenda tinha 1.280 braças de terra, que o rio Pavuna as dividia das terras de Oliveira Braga, em Engenho Nazaré, atual bairro vizinho de Anchieta. Correndo aos fundos com o rio chamado Cachoeira Pequena, que divide as terras do capitão Miguel Correia Vasques. De uma banda, partem as terras com o Engenho da Pavuna, do capitão Inácio Rodrigues da Silva, e da outra, com as terras do capitão Manuel Cabral de Melo e do ajudante Inácio Barcelos Machado. E no ano de 1779, seu proprietário é o Alferes Ambrósio de Souza Coutinho. A fazenda atinge seu esplendor com a produção de 30 caixas de açúcar e 14 pipas de água ardente, tendo uma população de 50 escravos, sendo a mais importante da região. O Engenho situava-se na atual rua Antônio José Bittencourt, esquina da rua Lúcio Tavares, e que, através de um caminho, dava acesso à Capela São Mateus, onde residiam e pernoitavam os sucessivos proprietários da área da então fazenda São Mateus. Com a inauguração, em 29 de março de 1858, da linha de trem da Estrada de Ferro Dom Pedro II, posteriormente denominada Estrada de Ferro Central do Brasil, cortando a fazenda com destino a queimados, a população nativa foi abandonando as terras, não só devido ao movimento abolicionista, como também por novas opções de mão de obra devido ao progresso e outras novas atividades. E as terras da fazenda São Mateus, a partir de 1866, tinham como proprietários os capitalistas do Rio de Janeiro, o Conde Ibarão de Bonfim, e, por fim, Jerônimo José de Mesquita, que as negociou com o criador de cavalos e mulas, João Alves Mirandela, que tinha como sócio Lázaro de Almeida, conforme escritura, lavrada no dia 22 de setembro de 1900, no valor de 25 pontos de réis. Na escritura, consta que além das terras negociadas, havia dois barracões e imóvel, que era a Capela de São Mateus, e sede da fazenda que limitava-se pelo lado de Machambomba, com a fazenda da Cachoeira, de propriedade do Barão de Mesquita, e com as terras dos herdeiros de Antônio Rocha, pelo lado da Pavuna, com as terras dos herdeiros do Capitão Augusto da Costa Barreto, e Sebastião Alves de Almeida, pelo lado direito, com o Distrito Federal, com as terras da fazenda de Nazaré, e terras da fazenda do Cabral. João Alves Mirandela e seu irmão Manuel Alves Mirandela, grandes criadores de animais para o exército, cercaram uma área junto à cerca da fazenda do Gericinó, até que seu enteado, Vitor Ribeiro de Faria Braga, convenceu-o a desmatar a fazenda para um possível loteamento. Procedido o desmatamento, o mesmo enteado propôs a João Alves Mirandela que se fizesse uma planta da área, que foi aceito como documento público, chamando-o então engenheiro da Central do Brasil, Teodomiro Gonçalves Ferreira, para executar a planta da cidade que iria surgir das matas da fazenda. E já no final de 1913, os jornais anunciavam lotes medindo 12,5 metros por 50 metros, em suaves prestações. Um destes anúncios chamou a atenção do coronel Júlio de Abreu, que veio pessoalmente conhecer a cidade que estava surgindo, e logo comprou vários lotes, e trazendo após vários importantes amigos, objetivando erguer uma cidade promissora. Ele mesmo construiu a primeira casa de pedra e cal, dando o nome de Vila Ema, em homenagem a sua esposa, inaugurando-a festivamente, com a presença de comerciantes, banqueiros, políticos, homens públicos ligados ao Rio de Janeiro, no dia 6 de setembro de 1914, marco da fundação da cidade de Emilópolis. No mesmo local, fundou o Bloco do Progresso de São Mateus, depois de Emilópolis, sob sua inspiração e presidência, tendo como presidente de honra, Guilo Peçanha, que aqui esteve duas vezes, com o pensamento voltado para obter o melhoramento de que uma cidade carece. Foi através dele que a cidade teve imediatamente ligação de água, ligação de luz, iluminação pública, agência dos correios, escolas particulares e públicas, comunicação, horário de trens, pontes ligando ao Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, bandas de música, e uma grande revista chamada Nilópolis. Nilópolis já se chamou Parada de São Mateus, Parada e Estação de Engenheiro Neiva, em homenagem a Lucas Soares Neiva, construtor da Parada e Plataforma dos Trens. E, enfim, Nilópolis, em homenagem a Nilo Peçanha, grande benfeitor do município, a partir de 1º de janeiro de 1921, numa festividade inesquecível. Nilópolis esteve por muito tempo vinculado e fazia parte integrante da Vila de São João de Meriti, então 4º Distrito de Nova Iguaçu, até que, por solicitação do deputado Manuel Reis, pela Lei nº 1332, foi elevada a 7º Distrito de Nova Iguaçu, a partir de 1916, com apenas dois anos de existência. E seu desenvolvimento foi crescendo, graças ao empenho de sua população laboriosa, até que, estando em discussão, a nova Carta Constitucional do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Lucas de Andrade Figueira propôs uma emenda, promulgada em 20 de junho de 1947, transformando-se na Lei Estadual nº 67, emancipando Nilópolis, juntamente com São João de Meriti, e que se comemora em 21 de agosto de cada ano. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Tudo de bom e até o próximo vídeo.